Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like pra me ajudar, de ativarem o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo por aqui, tá bom? E me acompanharem lá no meu Instagram, que é arroba eualai, já passando por aqui pra vocês irem lá me seguir. E o vídeo de hoje é um vídeo que vocês amam aqui no canal, que é o Spa Day. Como vocês leram no título, o Spa Day pré-aniversário, gente. Sim, meu aniversário é no domingo, é 20 de junho, então eu vou fazer um Spa Day antes, né? Lógico, do meu aniversário, pra no dia eu tá linda e bela. Então eu tô indo agora fazer a manutenção das minhas garras, das minhas unhas, ó. A última vez que eu fiz, eu fiz essa aqui, eu vou mostrar melhor pra vocês como que tá. E aí eu vou fazer minha unha, vou fazer meu cabelo, minhas limpezas de pele, tudo que eu faço no Spa Day que vocês já sabem. E eu amo, inclusive, né, gente, meu aniversário, então eu tenho que cuidar de mim, eu mereço cuidar de mim. E é isso, gente. Então vocês vão acompanhando o vídeo aí. Ó, gente, a DG, já vou mostrar aqui minha unha como tá pra vocês. Ela cresceu já bastante, ó. Tá vendo? Mas ainda tá direitinha. E aí eu vou lá fazer minha manutenção e vou gravar tudo pra vocês. Vocês amam que eu gravo minha manutenção? Então eu vou gravar pra vocês, tá? E assim está. E meu pé, gente, tá? Só a misericórdia do Senhor. Ó, da última vez que eu fiz, tá assim. E é isso, gente. Vamos acompanhando meu Spa Day de hoje. Tô aqui, ó, de casaco porque eu tô sentindo frio. Tá sol, mas tá um tempo frio aqui no Rio. Mas enfim, é isso, gente. Então eu vou partir lá pra Jennifer. Sempre lembro pra vocês, gente, que minhas seguidoras têm 10% de desconto pra quem for aqui de Caxias. Muita gente me pergunta onde eu faço minha unha. E eu vou deixar o endereço na descrição do vídeo pra quem tiver interesse de ir lá. E o Instagram da Jennifer pra quem quiser tirar toda dúvida e informação sobre as unhas que ela faz. Ela faz vários modelos, vários tipos. Então eu vou deixar o Instagram dela pra vocês tirarem informações, tá? Gente, o salão fica aqui na Lilo Peçanha, ó. Nessa principal aqui, de frente pra esses muros coloridos. Ó, tá vendo? Aqui nessa cortinha. E aí, aqui tem várias coisas, tá? E aí, aqui tem várias coisas, tá? E aí, aqui tem várias coisas. Se inscreva no canal. 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 Eu amo, amo, amo. Já tô com a Jennifer esse mês. Fez um ano que a gente tá com essa parceria. E meu pé, gente. Vocês tinham visto, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Tá? Outro pé. E, cara, eu não sei vocês, mas eu sinto um alívio quando eu faço a unha do pé. Eu posso ficar sem fazer da mão. Mas quando a gente faz o pé, parece até que respira o pé melhor, sabe? Parece que o pé respira melhor. A gente sente o pé leve. Gente, é outro nível fazer a unha do pé. Deixa eu mostrar pra vocês. Olhem esse pé, gente. Olhem esse pé, gente. Outro. Branquinho. Minhas unhas. Cutícula, ó. Bem do jeito que eu gosto. Arrasou. E minha mãozinha, perfeita. E aí, gente, o que que acontece? Já, já, eu vou começar a fazer minhas limpezas de pele. É... Como eu sempre faço. Vou gravar pra vocês. E logo depois, eu vou lá voltar lá no salão. Porque lá no salão, eu faço cabelo lá também com o Jonathan. Eu vou deixar o Instagram dele também pra vocês irem lá conhecer. Pra quem não sabe, o Jonathan que cortou o meu cabelo, gente. Quando eu fiz o Chanel, ele que cortou. E aí, eu vou lá pra ele cuidar dos meus cabelos. Porque eu estou tendo um dia de princesa, né? Toda mulher ama ter um dia assim pra se cuidar. Pra se sentir melhor. Levantar o testima. Ainda mais, gente. Próximo ao meu aniversário. Eu tenho que estar linda e maravilhosa, né? E aí, assim que eu almoçar, eu vou fazer minha limpeza de pele. Fazer minha sobrancelha. Acho que eu vou fazer rena também. E fazer tudo aquilo que eu faço. E depois, vou lá no Jonathan pra ele dar um trato no meu cabelo. Porque ele merece. E eu mereço também, né? Pelo meu dia. Não é sempre, né, gente? Que sempre sou eu que faço meu cabelo. Então, quando eu vou no salão assim, eu fico me achane. Porque, né? Não é todo dia que essas coisas acontecem. E é isso. Aí, ele vai fazer lá. Não sei nem o que ele vai fazer, gente. Eu sei que só dele lavar o meu cabelo, eu já vou estar feliz. E é isso. Vocês vão acompanhando tudo desse espadelo. Eu tô aqui no box. Vou tomar logo um banho, tá? Antes de ir lá pro salão fazer meu cabelo, como eu falei. Não vou lavar meu cabelo aqui com vocês hoje. Vou lavar lá com o Jonathan. Então, eu vou só tomar meu banhozinho com vocês. Vou fazer minhas depilations. De sempre, né? A gente tem que estar no grau. Entendeu? Vocês sabem que eu tô fazendo depilação a laser. Mas eu ainda vou pra terceira sessão. Então, ainda não saiu os pelos 100%. Eu ainda me raspo. Ainda estou, ó, na diletada. Então, meu amor. É isso. Aí, o que eu vou fazer, gente? Pra não molhar meu cabelo, eu vou colocar essa toquinha aqui. Pra gente ficar linda e dela. Ó. Aí, eu vou tomar banho com essa toquinha. E aí, gente? O que eu vou fazer? Minha água tá gelada. Gente, aqui no rio tá um frio. Um frio. E o meu chuveiro não tá muito legal, não. Eu tenho medo de ligar, entendeu? De dar ruim. Porque pobre é assim, né? Chuveiro, meu amor. Gente, vou começar lá no meu rosto. Tá usando esse sabonetezinho aqui, ó. Ele é tipo um sabonete esfoliante facial. Ele é de melancia. Ele é muito bom. Eu uso muito ele. Inclusive, já falei dele aqui com vocês. E aí, eu umedeço meu rosto. Pego um pouquinho, ó. Vou fazendo movimentos circulares com a minha mão. Ele não faz muita espuma mesmo, não, tá, gente? Ele é assim mesmo. Era mesmo estar lavando com a minha fora de pobre. Mas eu não achei ela. Então vai com a mão mesmo. Importante é lavar. Gente, no produto tá pedindo pra deixar agir uns 30 minutinhos no rosto. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou tomar no banho aqui. Vou passar a geletada. E aí vai dar o tempo de estar agindo no meu rosto. E assim que eu terminar de tomar banho, eu removo esse sabão. Tá bom? E aí vai dar o tempo de estar agindo no rosto. Pronto, gente. Já tomei meu banho. Já dei um grau na chiquita também, tá? E remora esse martelo aqui que tem gente que tá dando o brilho do lado. Enfim, agora eu vou tirar o sabão do meu rosto. Pra finalizar o nosso banho. Esse é o banho da blogueira de vocês. E agora, meninas, vamos lá fazer uma limpeza nesse rosto. Mas meu rosto já tá leve, gente. Já tá lisinho. Porque é muito importante fazer esfoliação. E é muito bom também. Vou passar um desudo aqui, né? O negócio não dá, né? Pra ficar perdendo. Como vocês viram, a minha toalha tava toda manchada, né, gente? Quem não tem uma toalha manchada em casa? Então, antes de vocês falarem, já tô aqui avisando. Todo mundo tem. Uma toalha manchada, uma toalha véia, entendeu? E a minha, no momento, foi aquela. Porque as outras estão todas pra lavar. E aí, o que que eu vou fazer, gente? Vou limpar meu ouvido agora. Porque eu não consigo tomar banho e não limpar o ouvido. Me dá agonia se eu não limpar. Então, toda vez que eu tomo, eu limpo meu ouvido. Vou começar penteando minha sobrancelha. Pra dar uma parada nela. Se bem que não tem muita coisa pra parar, não. Mas toda semana, eu faço isso. Ó, tá vendo que vem os pelinhos aqui pra baixo? Aí eu corto. Tá vendo? E aí eu pego a tesoura. E tiro. Vou vir com a pinça, gente. Pra poder tirar alguns que já nasceram. Eu tiro só o grosso com a pinça. E os fininhos eu tiro com a gilete mesmo. Conforme eu vou tirando, eu vou penteando. Pra poder ver se tem mais algum outro. Pra poder passar a gilete, né? Pra poder deslizar. E não acabar machucando. É por isso que eu passo o hidratante antes. Pra poder tirar com mais facilidade, meninas. Tô indo descendo devagar, gente. Não precisa de pressa. Muita gente fala, ah, eu queria saber fazer minha sobrancelha. Gente, não é nem saber fazer isso aqui. É só limpar mesmo. Pra poder tirar aqueles pelinhos chatos que incomodam a gente, né? E aí, ó. Eu só vou até o finalzinho. Eu vou devagarzinho pra poder não passar, né, gente? Se passar, a gente fica sem sobrancelha. E ninguém aqui quer ficar sem sobrancelha. Aí eu pentei de novo. Penteio, né? E agora, gente, vou aplicar a rena na minha sobrancelha, tá? Eu uso essa rena aqui. O nome é Dela e Dele. E vocês sempre me perguntam, Laís, qual é a rena que você usa? E a minha é a Castanho Escuro, tá? O nome da marca é Dela e Dele. Ela dura muito, gente. É um potinho pequenininho. Se eu não me engano, foi uns 50 reais. Quarenta e pouco, ó. Eu comprei ela ano passado. E olha onde tá. Porque você não usa... Na verdade, é porque eu também não uso muito. Mas ela dura bastante. Você não precisa botar muito pozinho. E aí, ó. Eu coloquei aqui nesse potinho. É até uma tampinha de desodorante, gente. Ó. Aí eu coloco um pouco do pó. E coloco três gotinhas de água. Ó. Tá vendo? Ela fica sem o hidratante aqui na minha sobrancelha. Eu vou limpar aqui com um lencinho. Porque tem que estar bem limpa a área, tá, gente? Que vocês forem aplicar rena. Lavem bem. Já vou aproveitar e passar no rosto todo. Mesmo que eu tenha lavado, eu gosto de passar um lencinho. Ou uma água micelar. Só que o meu algodãozinho acabou. Eu tenho que comprar. Aí eu tô usando o lencinho mesmo, tá? E aí, gente. Pra mim fazer, o que que eu vou precisar? Da rena. De um palito. De laranjeira. Tá até sujo, ó. Quando eu aplico a rena, eu aplico com ele. Porque eu consigo pegar em toda a sobrancelha. Eu acho que fica mais prático. E cotonete. Pra poder limpar. Na hora que passar, sempre a gente acaba errando. E aí, pra limpar logo na hora. Pra não manchar a testa. E vou aplicando com todo o cuidado e paciência. Não precisa de pressa, tá, gente? Vocês vão, ó. Preenchendo a sobrancelha mesmo. Como se vocês estivessem preenchendo com a sombra. Porém, é com a rena. Gente, calma que não vai ficar assim, tá? Eu vou limpar. E, ó, gente. Eu venho com o cotonete limpando. E acertando. Mas eu não gosto que ela fique muito escura. Então, eu não deixo muito tempo. Quem quiser que fique muito escura. Deixe em torno de 30, 35 minutos. Vai ficar bem pretinha. Mas eu deixo em torno de 15 a 20 minutos. No máximo, estourando. Porque eu não gosto realmente que fique muito escura. E aí, agora eu vou aplicar aqui desse lado. E já volto pra mostrar pra vocês. Gente, ela ficou assim. Sobrancelha da Nike Check. E agora eu vou esperar uns 15 minutinhos, 20 minutinhos. E vou tirar junto com vocês, tá bom? Enquanto isso. Tirando meus cravos com essa pinça aqui, milagrosa. Que eu amo, gente. Tirar meus cravos com ela. Ó. Aí eu vou apertando. E vou puxando pra baixo. E vou botando aqui na minha mão. E assim que eu tirar tudo, eu vou mostrar pra vocês. Olha só, gente. Tinha o tanto de cravo que sai. Olha isso. E só não saiu mais. Porque a semana passada eu tirei. E tirei muito, muito, muito. Olha a quantidade. Sai muito. E eu só tenho mais aqui no nariz. Nesses cantinhos. No queixo. E nessas partezinhas aqui. Inclusive, gente. Já vou limpar o meu buço também. Vocês sabem. Pelo menos a maioria sabe. Quem tá chegando agora não sabe. Eu limpo mais gilete também, tá, gente? E meus pelos não crescem grosso, não. Até porque... Isso é mito. Normalmente, os nossos pelos crescem grossos. Que nem a raiz do nosso cabelo. Se a gente raspa, automaticamente a raiz dele aponta com a raiz grossa. De pelo grosso. Mas depois ele vai ficando normal. Ele vai afinando normalmente. Então, isso é mito. Porque o meu não cresce, não fica grosso. A gente pode me zoar, tá? Que eu sei que vocês... Na verdade, eu sei que vocês já estão me zoando. Por causa da minha sobrancelha. Mas eu não ligo, meninas. Tá? E é isso. Eu sei que vocês estão me zoando, tá? Eu sei. Gente, não tem nem muito tempo que eu deixei. Mas já tá dura. Eu vou tirar. Porque eu não quero que fique forte demais. Então, ó. Tô com o lencinho mesmo. E olha como que ficou, gente. Não ficou muito forte. E é dessa forma que eu gosto. Bem tranquila. Bem naturalzinha. Não gosto que fique muito forte, não. Vou tirar aqui o outro lado, meninas. Esse é o bom de fazer rena. Pelo menos faz em você mesma, né? Porque às vezes a gente vai num lugar e não fica do jeito que a gente gosta. Sempre acaba estragando o design da sobrancelha. E eu prefiro sempre eu fazer sozinha, ó. E ficou assim, gente. Eu gosto assim. Não gosto nada muito forte. Nada muito cheguei. Desse jeito tá ótimo pra mim, ó. E é isso, gente. Agora, gente, não menos importante, eu vou aplicar essa máscara aqui de ouro. Que eu amo aplicar ela. Toda vez que eu faço um spa, assim, né? Toda vez que eu cuido da minha pele. Eu gosto de aplicar ela. Ela é amarelinha assim, ó. É bem brilhosinha também. Tá gelada. E aí, ó. Eu passo por todo o rosto, tá? Como se estivesse aplicando um hidratante mesmo. E pronto, gente. Vou deixar agir por 15 minutinhos. E volto pra poder retirar com vocês e aplicar o nosso hidratante pra finalizar o nosso rosto e correr pro salão. Porque eu já tô louca pra fazer esse cabelo, gente. Que tá podre. Então, assim, tô agoniada. Então, só vai faltar isso, mores. Depois de ter... Pronto, mores. Depois de ter tirado toda a máscara, eu vou vir com o meu hidratante. Que eu amo. Vocês já até sabem, né? Da Colos. E vou dar duas espirradinhas e vou espalhar por todo o meu rosto. Gente, ele é muito, muito bom. Eu não vivo mais sem esse cremezinho. E vou finalizar com essa manteiga de cacau. Pra dar uma hidratada nos meus lábios. Enfim, gente. Foi isso na minha pele. Fiz a minha limpeza. Tá bem hidratada. Bem leve. Gente, parece que minha pele tá respirando, sabe? Quando a gente faz... Cuida, assim, da pele. Parece que ela tá respirando, sabe? E é muito bom. Você sente que tá hidratada, né? Fora que meu sobrancelho eu também amei. Ficou assim. Enfim, gente. Agora, ó. Como vocês viram, eu soltei meu cabelo. Vocês podem ver que meu cabelo tá podre, podre, podre. Olha só. O bicho nem se mexe. E aí, a única coisa que falta agora é o meu cabelo. Que eu vou ir lá no Jonathan agora. Eu vou só me trocar. E chegando lá, eu mostro pra vocês, tá bom? E vocês vão ver o resultado. De como vai ficar. Eu vou só... Devo só fazer uma hidrataçãozinha. Lavar. E ele vai secar pra mim. Enfim. E é isso. Gente, já me ajeitei aqui. Parece até que eu fiz o cabelo, né? Mas, coitada. É sebo puro. A gente chega a estar com caspa. Eu nunca tenho caspa. É muito difícil me dar caspa. Mas, ó. Mostrando meu look mais ou menos. Só um vestidinho mesmo. Amarrei uma jaqueta. Estou partindo. Porque eu não aguento mais esse cabelo. Chegando lá, eu mostro pra vocês. Gente, já cheguei aqui. Muitas já conhecem, né? Essa pessoa que fez o meu corte mais famoso desse Instagram. Porque, cara. O tanto de gente que me pergunta. Quem foi que cortou? Foi Jonathan, gente. E aí, hoje eu vim aqui dar um trato nesse cabelo. Que tá podre. Nem eu sei o que nós vamos fazer. Tu sabe? Então, já dá esse cabelo. Não, você tem que falar um pouquinho mais alto, né, Gata? Quem tá dando podre não. Nós vamos. Vamos cuidar desse cabelo, tá? Porque Mega também cuida, né, gente? Sim, Mega também é cabelo. Mega também é cabelo. Mega também precisa de cuidados, tratamento, nutrição, de calcularização, de gelado que for. Mega é cabelo. Cabelo se cuida, tá bem? Não é porque ele tá morto que não é, né? Ele não tá morto não, amiga. É porque o povo fala que Mega é cabelo morto. Não, não é morto não. Fica, ó. É, pra ver. Do nada, parece uma voz assim. Então, ó. Nós vamos fazer uma nutrição nele e dar um banho de brilho nele também. Eu vou deixar a escolha dela o que a gente vai usar exatamente. Vamos aqui conversar, né, pra chegar aqui os cálculos deles batam. Começou ele. E provavelmente eu vou fazer alguma coisa com o Glose com o Billy pra devolver o brilho de acidosidade do cabelo. Porque com o tempo, se eu percebo, o cabelo ali começa a ficar um pouco opaco. Ele vai perdendo brilho e tal. E isso que a gente vai fazer agora pra poder revitalizar esse cabelo aqui. Porque o Mega precisa do dobro do cuidado com o seu cabelo. Porque pelo corte do cabelo passa proteína. O Mega não tem corte, isso já foi cortado. Sim. Então você precisa do dobro do cuidado nele. Tá, velho? É isso. É isso. E aí eu vou gravando pra vocês. Vocês vão acompanhando aí o passo a passo, né? Gente, começamos a lavar. Minha amiga tá aqui, ó. Ela é irmã do Jonathan, gente. É shampoo de tratamento, né? Sim. Tem que agir três minutinhos no cabelo. É o quê? Proteína. Tá? Máscara de argila. Essa é a máscara de argila. Máscara de argila, gente. Olha o que ele tá passando. É da Cadivel. Mas é linda. É só coisa de rico, entendeu? Até a Anitta tá sendo patrocinada por eles. Tá muito chato, galera. Caraca, ficou muito azul. Fica mesmo. Ele passou uma vez, gente. Esse produto em mim. E que lado do barulho da armadura passou? Ele passou esse produto em mim. Meu cabelo ficou top demais. É bom mesmo. Ó, gente. Ela já aplicou. Vai ficar dez minutinhos agindo no meu cabelo, tá? E é isso. Ansiosa já. Então, o ácido hialurônico nos meus cabelos. Gente, o último passo. Esse aqui é o ácido hialurônico, tá? A gente vai aplicar. Que vai selar essa cutícula, baixar o pH. E vai dar um brilho maravilhoso nesse cabelo. Mais do que já tá, entendeu? Incrível, incrível, incrível. Já após a aplicação, você pode perceber que o cabelo vai estar totalmente diferente. E uma coisa mais que ele tem é o mesmo ácido que usa pra fazer repreendimento labial e tal. Então, é super aderente na pele, não faz mal nenhum e é muito bom. Ah, calma. Aí passa por cima mesmo do produto que dava? Isso, sobre o produto que estava. Que ele vai selar a cutícula com a proteína dentro. Ah, entendi. Na hora que passa o cabelo já ficou. Olha, gente. Acabamos de passar. Isso fica há quanto tempo? Quinze minutos. Quinze minutos. Olha isso. Esse cabelo foi melhor. Perfeito. E aí E aí E aí Tchau. 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 Cheguei em casa e vim finalizar esse vídeo pra vocês, gente. Eu amei, amei. Uma mulher com cabelo feito, sobrancelha, limpeza de pele, cílias, unha feita. Não quer guerra com ninguém, né, meu povo? Então, assim, não tenho nem o que falar nesse final de vídeo, gente. O cabelo que o Jonathan fez, ó, olha o brilho. Ficou maravilhoso, impecável, como sempre. O Jonathan arrasa muito, muito, muito no meu cabelo. Como eu falei, gente, ele que fez meu corte, vocês sempre me perguntam, porque muita gente não sabe. Mas esse foi o vídeo, gente, esse foi o Spadei. Vocês sempre me pedem pra gravar esse tipo de vídeo. E foi o Spadei pré-aniversário, né, porque eu tenho que estar linda e bela no dia do meu aniversário. Meu cabelo tem que estar lindo, minha unha. Então, tá tudo feitinho. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, de comentar aí embaixo o que vocês acharam. E é isso. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri